A WebTV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Nós não devemos nos conformar com o mundo, mas pelo contrário, devemos nos oferecer como sacrifício de agradável odor, renovando a nossa mentalidade e a maneira de pensar e de agir e de julgar para que o mundo se torne diferente, buscando o que é bom, o que é justo, o que é perfeito. Não nos conformar, porque hoje parece que tudo se nivela por baixo. Todo mundo é assim, todo mundo faz, todo mundo joga o lixo ali na rua, todo mundo espalha, todo mundo passa os outros para trás, todo mundo mente, todo mundo engana e a gente vai se nivelando por baixo. O cristão não é assim. Não é essa a ação que Deus espera de nós. Portanto, somos desafiados diariamente a ser um sinal de contradição no mundo. Somos desafiados diariamente a mostrar ao mundo que ainda hoje vale a pena ser de Deus. mas não sem carregar a nossa cruz. Jesus já diz no Evangelho. Se alguém quiser ser meu discípulo, vejam que não é uma opção, é uma condição. Jesus não nos dá uma opção. Não há segunda nem terceira opção. Não há opção. É uma condição. Se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E a nossa vida é feita de renúncias. E nem toda renúncia é uma perda. Às vezes é preciso renunciar para ganhar, para crescer, para obter a vida eterna. Ora, quantas renúncias já fizemos na nossa vida? Os casais sabem que tem que fazer renúncias diariamente. Senão não vive. Para casar já teve que renunciar aos outros que podia ser candidato. Né? E às vezes deve pensar, ai, talvez o outro fosse melhor. Ah, o outro também. Já foi. Renuncia que não é não. Mesma coisa. Porque quem faz a diferença não é o outro. Somos nós. Portanto, as renúncias são de ah, eu tive que renunciar a muita coisa para ser padre. Eu poderia fazer muitas outras coisas e teria muito menos dor de cabeça. Com certeza. Mas, por amor a Jesus, estou aqui. Nem sempre compreendido. Muitas vezes criticado. Mas seguindo firme por amor a Jesus. E assim, em nós, em todos os momentos, se você quiser crescer profissionalmente, vai ter que renunciar a noites de sono, estudando, se dedicando, aprimorando, crescendo, para depois alguém dizer que você teve sorte. Mas você teve a força de Deus. E a sua renúncia. E a sua perseverança. A WebTV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização.